Um abraço, Elia Júnior. Um abraço, amigos da Rede Bandeirantes. Estamos de volta e em definitivo do Maracanã para Botafogo e Penharol. Trio de arbitragem argentino já está no gramado. Falta a presença do Botafogo, falta a presença do Penharol para que a bola role pela Copa Comembol. O Botafogo é finalista de um grande e importante torneio internacional. Você vai acompanhar com os comentários de Gerson, o Canhota de Ouro e as reportagens de Adson Coutinho. Adson Coutinho começa confirmando o time do Botafogo. Boa noite, Adson. Boa noite. Bom, o Botafogo tinha dois problemas na semana. Dois jogadores do meio campo, contundidos com lesões musculares, mas que foram aprovados num teste feito antes de ontem e vão estar em campo. Portanto, o Botafogo hoje apenas com um desfalque, o zagueiro Rogério, que foi expulso no jogo de Montevidéu. E o fogão com o goleiro William, camisa 12, 10, Perivaldo, 3, André, 29, Cláudio, 23, Clay, 5, Nelson, 8, Suelio, 14, Alessio, 7, Marcelo, 9, Simval e 18, Eliel. Portanto, o Botafogo com quatro atacantes. O time, pelo menos, supostamente, bem ofensivo. E o técnico, o velho capitão do tri, Carlos Alberto Torres. A torcida do Botafogo comparece num bom número. Eu diria que ela está tomando 40% das dependências da arquibancada do Maracanã. Não temos gerais vendidas hoje, porque nos jogos internacionais agora não teremos mais torcedores em pé. Nas cadeiras também o público é muito pequeno. Não acredito que tenhamos 50 mil pessoas como pretendem os dirigentes alvinegros. Mas aí, em torno de 30, deve dará realmente o público hoje à noite aqui no Maracanã. E a torcida continua chegando. Time do Penharol. O Penharol é o time mais popular do Uruguai e tem apenas um jogador da seleção uruguaia. Ele está escalado com o goleiro Rabag, da camisa 21, Thais, 22, 3, Gutierrez, 23, Velo Santos, 5, da Silva, 27, Dorta, 25, Perdomo, 30, Baltierra e 26, Ben Goetheia, 28, Otero e 29, Rodrigues. O técnico do Penharol é Gregório Pérez. Portanto, os jogadores que estiveram recentemente na seleção uruguaia, aqui mesmo no Maracanã, Brasil, na Comembol, e você vai acompanhar com exclusividade aqui na Bandeirantes. Você quer bola rolando? Então, tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, o Botafogo está na decisão. É o futebol brasileiro contra o futebol uruguaio, mais uma vez decidindo uma competição. O Botafogo já tomou com o Marcelo. rola na direita, busca Perivaldo, toca no meio, Eliel sobe. Perivaldo na volta. Bola enfiada para o impedimento. O jogador alesce o camisa 14 da equipe do Botafogo, com 30 segundos de jogo. Você acompanha na Bandeirantes com exclusividade. Botafogo e Penharol, ao vivo, inclusive, para o Rio de Janeiro. Já que os ingressos estão inteiramente esgotados, todos os 40 mil colocados a ver os seus esgotados, a Bandeirantes transmite também para o Rio de Janeiro. Esse Botafogo e Penharol. Nelson tenta. Acabou acontecendo uma falta anotada contra a equipe do Penharol. No caso de persistir o empate, Adson, é pênalti direto ou prorrogação? Não, regulamento para dizer direto os pênaltis. Agora, olha só como chega a gente na arquibancada agora, Zanomário. Como é que entra a gente? Olha só. Está chegando muito, tinha muita gente lá de fora esperando comprar o ingresso. Não tem mais ingresso, então, como o Maracanã abre seus portões monumentais, o público começa a chegar aos borbotões. Daqui a pouco o Paulinho pode mostrar, nas cadeiras, aqui atrás, ali embaixo das cabines de rádio, nas cadeiras, cerca de 120 torcedores do Penharol Uruguaios que vieram em dois ônibus para cá. E eu dizia, 20, então tem 120. Olha o Botafogo chegando, Eliel pisou na bola. Gutierrez chega tirando, bota para correr na ponta esquerda o Rodrigues. O Teiro correu pelo meio pedindo, já recebeu, vai bater, não pode mais. Terivaldo complicou-se, olha a chegada uruguaia. Embopiada da retaguarda do Botafogo, permitindo uma chegada perigosa do time uruguaio. É, o Botafogo, uma bobeira dessa que custou domingo passado a derrota do Botafogo para o Flamengo, pelo Brasileiro. Um vacilo da zaga do goleiro William e o Rogério, o zagueiro do Flamengo, acabou marcando o gol da vitória, né? O André coloca pelo meio, já tirou Thaís. Nelson briga por ela. O jogo tá feio, muito brigada, a bola sendo exprimida no meio de campo. Chega da Silva, coloca de pico pela linha de lado, arremesso manual em favor da equipe do Botafogo. 0 a 0. 2 minutos e meio. Alessio tenta, da Silva outra vez pela linha de lado. É um novo arremesso lateral em benefício do Botafogo subindo pela direita. Perivaldo repõe, André recebe. Coloca-se pedindo, o jogador avisa o Edson Hélio, ele prefere levantar no meio. Fica bem pelo Santos. Dorta, bota pelo meio, recebe na tabela. É Dorta chegando. Otero pediu, já recebeu pela direita, vai o 28. Clay no desarme. Clay na volta. Nelson, o capitão. Tenta no meio, Marcelo. Chega pelo Santos tirando. Já volta ele, Perivaldo, pelo Botafogo. Perivaldo briga pela bola. Tem o lance, Gaúcho. Está bem, Perivaldo. A torcida gosta. Nelson levanta da esquerda. Clay recebe. Se manda para o campo de ataque. Vamos acompanhar o lateral do Botafogo. Chega contra ele, Perdomo. É esse aí, dono da bola. Na direita, o Otero. Peri. André e Perivaldo. Alessio. Recuado, pontinha, Paranaense. Lançamento longo do Suelho, procura a ponta direita. Marcelo não chega, da Silva tira. Nelson no peito, bota no chão. Levanta no meio. Vem o time uruguaio. Clay foi envolvido. Cláudio chegou na cobertura. O Leroylian. Para, pensa e toca como zagueiro colocando na esquerda. Nelson. Suelho. Alonga na ponta, bota para correr. Chegou o Alessio, não dominou, acabou o campo. É arremesso lateral para o time do Penharol. Cinco minutos ultrapassados. Primeiro tempo, zero a zero. Botafogo e Penharol. Você acompanhando com exclusividade na rede bandeirantes de televisão. Da Silva. Na terra de ninguém. William sai da área, joga como zagueiro com André. Para o Botafogo, esse título é muito especial também, porque os jogadores do Botafogo são muitos jovens. Ainda buscam afirmação profissional. E a maioria deles, o mais velho, tem 26 anos. Portanto, jogadores que ainda buscam afirmação profissional. Jovem também é a torcida do Botafogo. Como o João Carlos, que tem 9 anos, é botafoguense, fanático na ilha do Governador. Dá de olho nesse placar que permanece 0 a 0. Você conferiu na bandeirantes. Cláudio. Nelson. Aí o Suelho. Joga pela esquerda. Clay vai embora com o apoio. Levantou. Forte demais no meio. Alessio tenta chegar. Da Silva tira. Completa de cabeça ou torta. Toma o Botafogo outra vez. Chega Eliel. Derrubado quando tentava passar. Está lá um corpo estendido no chão. É Eliel, camisa 18 do Botafogo. Se ele vai, poderia limpar e tentar o chute. Dali, a posição seria ideal para o China, que hoje está no banco de reservas. Mas quem ajeita a bola é o Simval, que inclusive é o goleador máximo dessa competição. Ele tem 7 gols e é o artilheiro da Copa Comebol. Os botafogueses que são supersticiosos, é bom dizermos o seguinte. O campeão atual da Comebol é o Atlético Mineiro, que é preto e branco. Aí a barreira amarela e preta do Benharol. Oitavado na direção da bola, Simval. Simval chegou, bateu direto. Espalda o goleiro uruguaio. Que cobrança sensacional. Que defesa fantástica. Parece que o goleiro não estava levando muita fé, não. Ele parece que tomou um susto. E somou para trás. Realmente evitou o gol do Simval. Seria um belo gol, escanteio, Alessio cobrando. Primeiro escanteio do jogo. Veio Alessio. Veja a pequena área. O time do Uruguai. Cobrado o escanteio no segundo pau. Eliel subiu numa chorada. Marcelo tenta. Tira a torta. Briga pela bola o time do Botafogo. No peito quem apara é Perdomo. Bola parte do jogador do Botafogo. Sai pela linha de lado. Ele marcou falta, parece, do Claudio, não? Marcou efetivamente uma infração do quarto zagueiro da equipe do Botafogo. Estamos abraçando o Fábio e o André Balaciano. Eles são tricolores sofridos com aquele 3x1 do Guarani na quarta-feira. Aliás, o Fabinho completando 10 anos hoje. Mas ligado, torcendo também pelo Botafogo. Afinal de contas, o Botafogo é o Brasil nesta competição. Uma falta cometida. E em cima do jogador, camisa número 23, o Velo Santos. Gutierrez. Vai embora o zagueiro central. Abriu na ponta direita. Está aí recebendo bem Goitia. Vai na linha de fundo. Cruzou no meio. Claudio escorando. O apoio de Thaís bateu de longe. Só um susto no goleiro William. Só tiro de meta em favor da equipe do Botafogo. Você acompanha conosco com exclusividade em todo o Brasil. E na sequência, você vai ver aqui na Bandeirantes um compacto com os melhores momentos de Palmeiras e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Com José Luiz da Tenda, João Zanforlin e Otávio Muniz. Exclusivo da Bandeirantes. E como não tem ninguém na geral, o problema está aí. A bola caiu na geral, não tem como voltar. Não tem ninguém para devolvê-la. Então entra em jogo. A regra 3. Está aí a devolução do goleiro William. Subindo Perdomo, não achou nada. Girou. Balciera. Coloca pelo meio. Recuperação feita pelo Botafogo. Claudio gira. Gutierrez. Mealão se arma. Torta pela direita. Caboca. O arremesso lateral é para o Botafogo. Suelho. Suelho. Limpa o lance e traz a bola para o meio com o capitão Nelson. Esse é o André. O livro está à frente e ele vai embora. Marcelo. Abre na ponta. Perivaldo. Linda passagem com o Marcelo. Tira a zaga. Sobra de torta. Perdomo abre pela direita. Chega bem o lateral esquerdo do Botafogo. Clay. Abriu na ponta. Se mandando Liel. Chamou contra si a marcação de Perdomo. Tentou passar. Levantou. Forte demais na linha de fundo. Só tiro de meta para o goleiro do Penharol. Bandeirantes. O canal do esporte. Derby. E derby suave. Ô Gerson. Chegamos agora a 10 minutos mais tarde. 20 segundos nesse primeiro tempo. Botafogo e Penharol. Como começa o jogo? Olha, o jogo começa bom. Corrido. Bem fechado o Penharol. Saindo para o contra-ataque. Ou com o Rodrigues pelo outro lado. Ou com o Otero aqui pelo lado direito. Agora, eu não gosto desse meio do campo do Botafogo. Ele joga praticamente 4-2-4. Só que o Eliel caído aqui pelo lado esquerdo. Primeiro que o Eliel não é ponto esquerdo. Quando ele tiver caído pelo lado de cá. Ele tem que dar uma paradinha na bola. É essa bola que ele correu agora. Ele tem que dar uma paradinha. E tocar para o homem que vem chegando no meio do campo. Ou para o lateral que está apoiando ele. Ele não tem jeito de ponta. E também não sabe cruzar. Não vai adiantar. Estou achando também o posicionamento do Marcelo ruim. O Marcelo tem que chegar mais. O Marcelo é habilidoso. Sabe jogar. Ele tem que pegar essa bola do Sueli e do Nelson. E trabalhar a bola para os homens de frente. Para o Alessio, para o Silvão e para o Eliel. Ele tem mais habilidade do que esses três. Então já que o Nelson e o Sueli estão plantados. Meio temeroso. É um negócio meio complicado. Porque o Pearol joga com quatro homens no meio do campo. Às vezes cinco. E às vezes pegando contra dois do Botafogo. É meio arriscado. Mas dá para o gasto. Olha o Eliel lançado na esquerda. Passou bonito. Foi cutucado. Acabou caindo a arbitragem na da Marcum. Tirando de qualquer maneira o Gutiérrez pela linha de lado. É o arremesso lateral em favor do Botafogo. Cleio colocando-se para a devolução. Aí a torcida do Penharol. Animadinha, animadinha. Zero a zero. O jogo de ida foi zero a zero em Montevidéu. Um a um. Um a um. Um a um exatamente. Gol do Perivaldo lá. Gol do Perivaldo. Suelho. Meteu errado essa bola. Tomou o Perdomo. Da Silva para a esquerda. Rodrigues. Tenta passar. Perivaldo toma. Alessio. Nelson. Bonita jogada a torcida gostou. Marcelo pelo meio. Arrancou na velocidade. Enfiou para o impedimento do jogador Simbal. O bandeira marcava. Mas o árbitro Francisco Lamolina. Deixou o lance seguir. Porque a bola ficou nas mãos do goleiro Rapasta. O januário em termos de torneios nacionais. O espanhol. O Penharol lidera. O campeonato uruguaio. E o Botafogo em ponto mesmo. Vem muito mal no brasileiro. Ele que tem apenas. Um ponto ganho em quatro jogos. E é o sétimo colocado na chave A. Quando tentava chegar. Rodrigues na ponta esquerda. Estava atento. O zagueiro central. André com a cabeça. Coloca na linha de fundo. É escanteio. Primeiro escanteio para o Penharol. Vai deslocar seu camisa 25. Perdomo para a cobrança. Na ponta esquerda. E o Penharol vai todo. Deixe apenas dois jogadores na marcação. Assim, Val. Veja o interior da área. Botafogo em si. Pelo Santos. O zagueiro está na área. Marcado pelo André. Aí ele. Aí o corner cobrado. Sobe o goleiro. Tira de soco. Está valendo. A bola batida. No meio do gol. Pelo jogador da Silva. Fácil para o goleiro. William. Botafogo tenta voltar com o Nelson. E continua chegando gente, hein? Ah, de graça até a ingestão no olho. E esse pessoal veio para pagar. Não está pagando. Porque a CBF não botou os ingressos que deveria colocar à venda. Poderiam ter faturado muito. Poderiam ter faturado muito. Não é tão negócio. Eu estou acostumado, né? Tem mais de 50 mil pessoas. Está fechando o anel do Maracanã. Continua chegando gente. E vai dar aí no final 40 mil pagantes no máximo. É um absurdo. Botafogo tem que protestar veementemente junto à CBF. Eles tentaram colocar mais 10 mil ingressos na última hora. O que faria 50 mil. Mas já havia tanto tumulto que o medo de um incidente fez com que fossem abertos os portões. Olha a chegada do Baltierra. Bate de longe. Coloca na linha de fundo. Só tiro de meta em favor do goleiro William. 0 a 0. Permanece Botafogo e Penharol. Esse aí é o Kley que você vê no detalhe. Ultrapassamos 15 minutos. Mais 10 segundos. Primeiro tempo. Olha o Marcelo. Simbal. Tentou meter bola comprida o Marcelo. Não deu. Valeu como ensaio. Pela direita. Perivaldo se manda. Vamos acompanhá-lo. Chega o Botafogo. Olha o Alessio na ponta. Botou para a perna esquerda. Tentou passar. Não deu. Tenta apanhar Nelson na volta. Linda jogada do capitão Nelson. Coloca ao lado da área. Peri. Perivaldo. Peri está na área. Perivaldo. Limpa o lance. Peri bateu e botou para fora. Só tiro de meta para o goleiro uruguaio. É como falou o Gerson. O Penharol vem fechado. O Perivaldo tentou ali o lance individual. Saiu cortando para fora e bateu de canhota. Só que saiu torto. Mas valeu a intenção. Eu tenho um convite para você. E é imperdível, hein? É o seguinte. Um famoso psicanalista realiza as mais proibidas fantasias com suas belíssimas pacientes. Proposta sedutora. Muita sensualidade num filme inédito. Amanhã na Sexta Sexy. Ele não pode perder. Aí o Botafogo tenta pelo meio. Chega Delos Santos tirando e enfiando na ponta direita para a corrida do jogador Otero. Vai na linha de fundo. Acabou o campo, Otero. É para cá. Notílio de meta para o William Goleiro do Botafogo. Você acompanha conosco aqui na Rede Bandeirantes de televisão. Uh! Entrou com a sola o jogador uruguaio. Valeu o lance. Bola enfiada na ponta direita. Vai sair na linha de lado. É arremesso manual em favor do Botafogo. Estamos abraçando com muito carinho a torcida botafoguense espalhada em todo o Brasil. Hoje o Brasil é alvinegro. Botafogo tenta. Suelho chuta tudo. E acaba sofrendo falta. E agora ficam ali. Olhos nos olhos. Nelson e Perdomo. O árbitro marcou a falta e chama a atenção dos dois jogadores. Pelo meio saiu o André trabalhando pelo Botafogo. É esse lá Molina e aquele que apitou o jogo do Brasil-Venezuela aqui no Brasil. Olha o Marcelo chegando. O Botafogo chegou na direita. Abertura feita. Vem o Alessio. Trouxe a bola para o meio. Trabalhou para o Marcelo na área. Levantou. Sival deixou passar. Está valendo o Sival. Faltou. É agora. Não. Faltou tranquilidade. Tenta finta. Executou o Eliel. Ganhou o escanteio. Tinha que partir para o gol. Não, Anderson? Foi muito lento. Já seu filho, o Eliel, né? Ele recebeu a bola rolando. Macia. Deveria tentar o chute. Mas vamos lá. O que bate o escanteio outra vez é o baixinho Alessio. Segundo escanteio para o Botafogo. O Alessio cobrando. Levantou. Fechado. O goleiro subiu. Tirou de duplo soco. Voltou para o Alessio. Valeu como ensaio. Capricha no cruzamento que agora vai. Tentou passar. Não passou. Ainda o Alessio. Teve que voltar com o Kley. Fugiu da falta. No meio. Olha a chance. Está valendo. Berivaldo tenta chegar na área. Tira da Silva. Contou Nelson. Levanta na ponta esquerda. Vai Kley. Tenta apanhar. Apanha mal. De esquerda. Bota na linha de fundo. Só tiro de meta para o tiro uruguaio. Bandeirantes. O canal do esporte. Neste domingo, no Caracara, Caetano Veloso e Gilberto Gil. O Gerson. Chegamos agora a 19 minutos. Neste primeiro tempo, permanece 0 a 0 o Botafogo e o Peñarol. Qual é o pecado do Botafogo? Bom, eu acho que o Botafogo está querendo chegar com muita sede ao posse. Então está querendo fazer de qualquer jeito. E de qualquer jeito está zero. Porque o time do Peñarol está todo lá atrás. O Botafogo tem que chegar com mais calma. Não adianta. Está correndo demais. Está dando trombada demais. Sem necessidade. Olha aí. Se manda pela direita. Martelo chegou. Levantou no meio. Acaba caindo. Não houve nada. Se val. Levanta. Vai para o jogo. Porque a bola ficou com a defesa uruguaia. Então a jogada é essa. O que o Carlos Alberto pediu durante toda a semana. E eu acabei de falar. É rapidez aí no meio do campo. Abrindo nas extremas. Agora o toque pelo meio tem que ser muito rápido. Porque eles estão, às vezes, o Peñarol joga às vezes com dois líbeis. Está certo? Um plantado um pouco na frente e o outro lá atrás. Então tem que ter cuidado. Outro detalhe, o Silval não tem nada que voltar ao meio do campo. O Alessio não tem nada que voltar ao meio do campo. Quem está fazendo o quarteto no meio do campo. Nelson, Suelho, Marcelo e Eliel. Perfeito? Então adianta um pouco o Eliel. Deixa o Marcelo. Três no meio do campo. Já é o bastante. Agora, devagar, com tranquilidade, de qualquer jeito correria, não vai. 20 minutos mais 30 segundos. Maracanã, Botafogo zero, Peñarol zero. Um abraço para o Nassim Balaciano. Acompanhando conosco, Botafogo zero, Peñarol zero. É a devolução do jogador Thaís. Torta, Thaís, força no meio, Nelson tira. O Cleio foi ingênuo aqui, o mano a mano em cima do Otero. Levou um drible ingênuo. Vai, Gerson. E o problema é que existiam dois homens no meio do campo. O cruzamento do Otero foi perfeito. Essa é a jogada principal. Nós já precisamos disso. Só que ele não meteu na área quando toda a defesa do Botafogo esperava. Ele meteu na meia-lua da grande área. E o homem que vem chegando de trás não está sendo acompanhado. Por quê? Porque o Botafogo está com dois homens só no meio do campo. Perfeição, normalmente, tem mais, sempre mais um do Peñarol. Então, quatro na frente. O Peñarol atacando é muito arriscado. Otero para a cobrança do descanteio. Lá na ponta esquerda. Levantou no segundo pau. Todo mundo sobe. A cabeçada no peito do Claudio. Descarregou. Nossa Senhora! Que lambança esse Claudio ia fazendo. Chutou em cima do Uruguaio. Quase traindo o goleiro William. Que coisa, hein? Pelo Santos. Tem jogo na esquerda, hein? A pauta cometida pelo Nelson. Está lá um corpo estendido no chão. É o número 27, torta da equipe uruguaia. Desempresta o filho uruguaio na reposição de bola de jogo. Zero a zero. É a torcida uruguaia, não para. Cobrança de Pelo Santos. Coloca no limite da grande área, Ciro Perivaldo. A volta de Pelo Santos no peito, bota no chão. Cursou demais. Direto na linha de fundo. Só tiro de meta em favor do goleiro William da equipe do Botafogo. Estamos abraçando o Visteral, o Alfredo Nigris. Ele é rubro negro, mas hoje torce pelo Botafogo. Alfredo Nigris, o Visteral. Aí está o goleiro William, sozinho no seu vídeo para devolução no tiro de meta. André, Pelo Santos, Nelson. Enfeitou. Deu sorte porque sofreu entrada faltosa e acabou caindo. Está lá um corpo estendido no chão. É Nelson, camisa 5 da equipe uruguaia. Opa! E agora... O número 26, o Bengo Echeia. Acabou acertando o jogador do Botafogo. O número 8, o Suélio. Foi bem pertinho do juiz ali. Acho que o Suélio cavou um pouquinho. Foi bem perto do árbitro, ele não marcou nada. O Suélio está lá, cercando o Bengo Echeia. Vou ficar de olho neles. Clay, senta Clay. Outra falta cometida pelo ataque uruguaiu. O Bengo Echeia conversando seriamente com o Suélio. O Suélio, o dedo e o risco. Ele que vai dar. Fica de olho. Obrança de falta na ponta esquerda para o ataque do Botafogo. De costas no seu vídeo, camisa 23. Clay levantou, bateu a barreira. Bengo Echeia tirando. Nelson sobe. A sobra é brasileira. Clay levantou. Olha a chegada do Alessio. Fez a pinta, Alessio. Vai Nelson. Ganha o lance. Adianta muito e perde. Perdomo. Fugindo pela direita. Rodrigues. Acabou, campo. Acabou, campo. Já vai o recado. Perfeito. Tem que... Caso da Alberto tem que entrar em campo. Tá certo. Pediria... Ô, ô, senhor... Senhor árbitro. Um momento. Entra em campo. Chama o Nelson. Ô, Nelson, faz favor. Senta aqui. Para com isso, Nelson. Não precisa isso. Joga futebol. Deu um carrinho agora ruim para ele. Que, de repente, o cara vai nele, acaba quebrando, acaba machucando. Não adianta. Tem que ganhar o jogo. Tem que jogar. Quem tem que dar pancada, se tiver que dar, é o time do Perol. O time do Botafogo não pode entrar nesse jogo do Perol. Repito. Nesse jogo... Olha, o cotovelo do Nelson. Então tem que prestar atenção que daqui a pouco vai tomar o cartão. Não vai demorar muito de graça. O Botafogo tem que jogar e mais nada. Tem futebol para isso. O time do Perol não é essas coisas. Está bem fechado, mas não é essas coisas. Então o Botafogo tem que sair rapidamente no toque. Está certo envolver o time do Perol. É só isso. Olha a chegada do Botafogo. É a tentativa. É agora... Uma grande jogada de Silva ao batendo de perna esquerda. E é o terceiro escanteio para o Botafogo no primeiro tempo. Que pinta em cores vivas do seu primeiro gol. Adson. Quase, quase, quase. E outra vez, olha lá. Agora o que está assistindo é o... É o Marcelo? É, o Marcelo. Quase de novo, né? O Botafogo cada vez mais perto. Outro escanteio. E mais uma vez quem bate, baixinho o Alessio. Alessio levanta fechado. Tira a zaga uruguaia. A volta de Rodrigues inteiramente recuado. Alessio volta para ajudar. O Nelson. Suelho. Denivaldo. Se mandou o Peril de Pelotas para o campo de ataque. Passou bonito. Cruzou na grande área. Tirando o Gutierrez. Da Silva. Ficou lá na geral do Maracanã, mas a bola bateu e voltou. Tem um jogador do Botafogo no aquecimento. Camisa número 2, Eliomar. Será que precede o Carlos Alberto Torres? Está aí, Eliomar. No detalhe para você, não há crescimento. Eliomar é lateral direito. É, aparentemente que não parece que ninguém sentiu nada no campo. Assim, ninguém mancando. Não sei se tem alguma coisa tática. Se mandando torta para o campo de ataque pelo time uruguaio. Fred Belezqueza, Perivaldo combate. Volta com o da Silva. Levantou. Está impedido o Tero. O que ele pode fazer é colocar o Perivaldo no meio, talvez. Não sei, no lugar de quem. Aí é com o Gerta, não sei. Eu gostaria de ter a atenção dele. Porque aparentemente ninguém é machucado. Ninguém sentindo no campo. Pandeirantes. O canal do esporte. Nesta sexta sexy, proposta sedutora. Volta a fogo se mandando com o campo de ataque. Alessio coloca pelo meio. Marcelo. É agora. Capricha. Bateu de longe. Botou para fora. Vai sair o Kley. Agora sim, dá para ver. Está mancando. Ligeiramente mancando. Vai sair o Kley para entrar o número dois. Eliomar. E vamos ver como vai ser feita essa modificação no time uruguaio. Botafogo. Cai a alteração se processando. Quando são ultrapassados 28 minutos e meio. No primeiro tempo, completada a alteração. O Eliomar fica realmente na lateral esquerda. Não mexe muito o treinador Carlos Alberto. Naturalmente apenas uma necessidade. Alguma coisa aconteceu com o Kley. É, o Kley está saindo mancando. Como disse o Kley, o Watson observou bem. Eu, por exemplo, daqui não vi. E agora está sendo atendido lá pelo médico e pelo preparador filho. Agora, não altera muito não. Porque o Eliomar é um bom jogador. Já atuou na lateral esquerda. Agora, eu realmente estou preocupado com esse toque de bola aí de meio do campo. Eu não estou insistindo nisso. Sabe por quê? Porque está realmente fácil. A partir, entrou no campo do Penharol. O toque tem que ser rápido. E o Marcelo tem que pegar o Marcelo e colocar atrás. Olha aí. Não, não deu em nada. Atrás do Perdomo. Ou do Baldiherra, que é o homem que sobra. Está certo? Que é o cabeça de área do time do Penharol. E tocar essa bola no Marcelo. Para o Marcelo arrumar e partir na frente. Por exemplo, não gosto também desse posicionamento do Eliel. O Eliel tem que ser um pouco mais enfiado. Chega um pouco mais. Porque ele é finalizador. Olha aí. Se manda o Botafogo para o campo de ataque. Eliel chegou. Ele é o Marcio. Se mandou pedindo. Ele prendeu. Ficou olhos nos olhos com o Thaís. Tentou passar. Cruzou na área. É agora se vai. Botou para trás. Tirou da Silva. Está valendo o Nelson. Ah, dominou mal. Nem chegou a dominar a bola. Contra-ataque. Quatro contra quatro, hein? Otero pediu. Já recebeu. Retoma o Botafogo. Eliel botou no meio. Tira o Delosanto. Thaís. Completa na intermediária. Perivaldo tomando. Perdomo. Tranquilo, Perdomo. Veterano. Camisa 25. Esse é Torta. Thaís. Outra vez Torta. Número 27 com Perdomo. Pobio perdeu. Nossa Senhora Delosanto chegou citando tudo. Colocando a bola uma linha de lado. Após o encerramento de Botafogo e Penharol, você vai ver aqui na Bandeirantes um compacto com os melhores momentos de Palmeiras e Atlético Mineiro. Com José Luiz da Atena, João Zanforlin e Otávio Guri. E o bicho está pegando ali no intermediário do Penharol, hein, Gerson? Exatamente. O número 3, Gutierre. Chamou o árbitro. E reclamou do Eliel. Que o Eliel tinha dado uma cutubelada. O Eliel disse que recebeu um chute na coxa. Quer dizer, segue o barco. Não tem nada que parar pra reclamar. Tem que ganhar o jogo. Jogar bem e ganhar o jogo. É coisa que não está acontecendo no time do Botafogo. Não está jogando bem e não está ganhando o jogo. Quer dizer, e o time do Penharol veio pra isso. Ele está seguro, a base de contra-ataque, prendendo bem no meio do campo quando recebe a bola. O Perdomo, que é um jogador veterano, jogador que conhece a função de meio do campo. O Dorta, que é jogador de seleção. Quer dizer, são jogadores experientes e que esperando pro lançamento. Ou pro Otero, ou pro Rodrigues. Eles não estão é sabendo sair com o Rodrigues. Porque o Rodrigues vira e mexe, está sozinho. E quem está acompanhando é o André. Quer dizer, ou o André ou o Cláudio, que está caindo pelo outro lado. Por quê? O Perivaldo vai um pouco mais na frente. Tem que ter cuidado com esse contra-ataque. Se eles virarem pelo lado esquerdo. Se ficar aqui pelo lado direito, a cobertura está mais tranquila. Eleomar sai pela direita. Confia a bola errada no Pedro e o Daís. Daís sem jogo na direita com Otero. Prendeu, colocou pelo meio, passe errado. Ficou fácil para o zagueiro central da equipe do Botafogo. Agora passe errado. O jogo da velha. O jogo dos sete erros. Rodrigues se manda pela ponta esquerda. Rolou na grande área. Chegou na cobertura. O André colocando na linha de lado. O famoso fiscalista realiza as mais proibidas fantasias com suas belíssimas pacientes. Proposta sedutora. Muita sensualidade num filme inédito. Amanhã, na sexta sexy, aqui na Bandeirantes. Esse é o troféu Comebol, que está sendo disputado. O Arthur Coutinho já aparece aí ao lado dele. Ao lado do troféu. A bola some na geral do Maracanã. E o Penharol não tem pressa nenhuma. Aproveita cada segundo que pode. É o torcinho do Botafogo a poupa o time uruguaio. Da Silva respondo no lateral, colocando quase na marca penal. Perivaldo Rosou. Está valendo. E o leu? GOOOOOOOL! Bango Echeia! Saiu errado a defesa do Botafogo. A bola caiu no peito do pé de Bango Echeia, que marcou a 34 cravados no primeiro tempo. O primeiro gol do jogo. Bango Echeia, camisa número 26. Sabe o que é disso? É disso que o povo gosta, inclusive o cartão amarelo. É, Jornal, eu queria ouvir a opinião do Gerson, porque pra mim foi um erro de colocação da zaga. Não sei, o cara sobrou sozinho ali, limpo. Só batendo em gol. Está aí, 1x0 o Penharol. Ô, Gerson, Botafogo criou oportunidade e tal. A primeira real que teve o time do Penharol. Está aí, 1x0. Mas nós não estamos avisando aqui. Tem que prestar atenção com o contra-ataque. Tem que prestar atenção com o toque. Está certo? É, principalmente lá pelo lado esquerdo. E a jogada saiu pelo lado esquerdo. Embrulhou no... Ali pela altura da marca do pênalti. E sobrou a bola pro jogador Ben Goetheia, que estava livre, 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 livre. Então, não está prestando atenção. Está só querendo sair de qualquer jeito. Está querendo brigar. Está querendo dar pontapé. E não é por aí. Não é por aí. Placar eletrônico de Maracanã, acusando o número 25, Perdomo, mas me perdoem os responsáveis pelo placar. O número 26, Ben Goetheia, autor do gol do Penharol. Botafogo vai perdendo e vai à luta, querendo chegar ao empate ainda no primeiro tempo. Eleomar levanta. Se vai ao de cabeça. Cai com ela o goleirão. Se bota no peito, ele fica na cara do goleiro. Veja outra vez. Era no peito, ele tentou. Está certo. Mas ele... Não tinha ninguém na frente dele. Vai voltar o André pelo time do Botafogo. É Cláudio quem joga com o Nelson. Enfiou pro Marcelo. Jogou de zagueiro. Parece que a bola está quente pro Marzelo. Ben Goetheia. Enfiou pra corrida do comandante Otero. Tentou chegar. Falta. Falta cometida pelo André. Está lá um corpo estendido no chão. É Pau de Erra, camisa número 30. Ao lado da grande área, na direita do ataque. Do Penharol ganhando para uma zero. Acha pouco, quer mais, vai à luta. Bandeirantes. O canal do esporte. Estamos abraçando ao Alcides Gouveia. De juiz de fora, torcedor do Botafogo sofrendo com esse 1 a 0 para o Penharol. Continua caído. Jogador uruguaio, médico e massagista. No atendimento, você está percebendo. Você está acompanhando e vai acompanhar logo depois o encerramento de Botafogo e Penharol aqui no Maracanã. Um compacto com José Luiz Atenas, João Zanforlin e Otávio Muniz de Palmeiras e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro 1993. Está recuperado o jogador uruguaio. E o técnico uruguaio coloca os cinco reservas no aquecimento. No banco de reservas, ao lado do banco de reservas, são no aquecimento os uruguaios. Ben Guetheia para a cobrança da balda. Dois jogadores do Botafogo na barreira. Ben Guetheia levantou. Passou por todo mundo. É do Marcelo. Puxa o contra-ataque. Alessio. É sempre um bom momento quando o Alessio tem a bola pela direita em cima do da Silva. Agora em cima do Perdomo tentou passar. Consegue o uruguaio colocar na linha de lado. É o remesso manual em favor do Botafogo. Marcelo. Levantou para o Civaldo no peito, botou no chão, cruzou mal. Tentou o cruzamento, pegou mal. Dominou bem o Civaldo, com estilo, mas bateu muito mal na bola. E continua aí os cinco uruguaios do banco de reservas no aquecimento. Cheio de gás. Ben Aron, um, Botafogo zero. Logo após o encerramento desse jogo, você vai ver um compacto de Palmeiras e Atlético Mineiro pelo Campeonato Nacional, com José Luiz da Sena, João Zamporlin e Otávio Muniz. Se manda o Botafogo para o campo de ataque. Eleomar. Estamos abraçando o Geraldo Fonseca, botafoguense de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Também ligado conosco. Colado na bandeirante, você ligado na gente, é disso que a gente gosta. Olha o Eleomar dominando pelo Botafogo. Coloca a bola pelo meio, o martelo recebeu. Aproxima-se da área. Rolou, tá marcado o impedimento, tá marcado o impedimento. E o Alessio ainda se instintou na praia. Marcado o impedimento por Aníbal Rui. Merdão. Essa é a bola perfeita. Recebeu o Marcelo sozinho, nas costas dos homens do meio do campo do Penharol. Tá certo pra fazer a jogada, pra armar a jogada pros dois homens de frente. É exatamente isso que tem que acontecer. Vou repetir, o Eliel não pode ficar largado aqui pelo lado esquerdo, simplesmente tocando a bola. Ele é finalizador. Então ele armou o meio do campo, ele vai na diagonal e vai se juntar ao Simbao lá na frente. Quem tem que armar, quem tem habilidade pra isso, é o Marcelo. É isso aí. Quem está assistindo o jogo aqui no Maracanã, esse Botafogo e Penharol, é Ondino Vieira, ex-treinador do Fluminense, do Vasco da Gama, de várias grandes equipes do futebol do Brasil, nas décadas de 40 e 50. Ele, aos 92 anos, absolutamente lúcido. Vai ser, inclusive, homenageado nesta sexta-feira, na sede do Fluminense. Um coquetel de homenagem a Ondino Vieira. A diretoria do Fluminense vai prestar essa homenagem, está convidando, agradecemos o convite. A partir das 13 horas nesta sexta-feira, na sede das Laranjeiras. Tudo falam em coquetel, segunda-feira também é dia. Coquetel no São Cristóvão Futebol e Regatas, quando haverá o primeiro arbitral da quarta Copa de Futebol, André Filho. 19 horas e 30 minutos. Também obrigado pelo convite. Ô, Gerson, o Torres tem no banco, se quiser mexer nesse intervalo. Além do ali, o Marcos já entrou, que estava no banco. Ele tem o Fabiano, que é um volante marcador. O China, também um volante. E o Marcos Paulo, centroavante. Mas agora não é hora de botar volante. É hora de botar gente para atacar. Está perdendo para o 1x0. E mandou o Penharol para o campo de ataque, Otero. Tentou passar, não deu. André insistiu, acabou perdendo. Bola enfiada pelo Baldera na grande área, tirou a zaga. Nelson, está errado, Thaís recupera. Agora um perde-ganha que eu vou te contar. É, o detalhe é que no banco nenhum armador, né? Dois volantes e um centroavante. Bandeirantes, o canal do esporte. Derby e Derby Swap. Eliomar para a reposição de bola-jogo. 1x0, o Botafogo vai perdendo. Corre atrás do prejuízo, Eliel vai em busca da bola. Ele é do Marcelo, inteiramente recuado. Camisa 7, na direita, Perivaldo. Se manda Peri para o campo de ataque, vamos acompanhá-lo. Rolou errado, tirou da Silva. Vai apanhar Marcelo mais uma vez. Coloca-se o Cláudio pedindo, ele prendeu. Perivaldo. Ganhou bonito do Perdomo, foi embora. Lá vem Peri. O braço, hein? O dia até saiu um cartão amarelo para o jogador uruguaio, porque foi com o braço esse corte. Marcelo bota no meio, Zival, Nelson. Suelho abre na ponta esquerda. No peito quem é para é o Eliomar. Bate a Thaís. Ainda Eliomar, na jogada isolada contra dois adversários. Passou por ambos. Eliomar. Porta no meio. Vira Gutiérrez. Eliel. Nelson na direita sem jogo. Suelho, Perivaldo pedindo, já recebeu. Vai para cima do Perdomo. Passou, tentou ficar na boa. Acabou caindo sozinho desse árbitro, não ouvi nada. Vem a resposta do cilho uruguaio. Vem Gocheia. Já tomou Peri. Ainda Perivaldo. Suelho. No meio, Nelson. O Matafogo vai todo. Quero o empate ainda no primeiro tempo, 43 e 20. Marcado o impedimento de Alessio Camisa 14 no ataque do Botafogo. Lá na ponta direita, já no interior da grande área. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo, 43 e meio, Gerson. O time do Botafogo não está sabendo chegar à área do Perdomo. E, normalmente, o Carlos Alberto faz uma alteração, ou no bestiário, ou no intervalo, ou um pouquinho, 10, 15 minutos de jogo. Ele tira o Alessio e coloca esse centroavante que você falou, Adson. Marcos Paulo. Marcos Paulo, exatamente. E ele joga com dois homens enfiados. O Marcos Paulo e o Simbal. O Eliel, pelo lado esquerdo, que eu não gosto, mas um pouquinho mais para o meio. E o Marcelo armando o jogo. Normalmente, ele faz isso. Ou, então, ele tira o Alessio e empurra também o Eliel. Então, ele vai com três centroavantes. Marcos Paulo, o Simbal e o Eliel. E três homens no meio do campo. O Marcelo, o Sueli e o Nelson. Eu só acho que esse meio do campo não está produzindo, tá certo? Para esses três homens ou para esses quatro homens de frente. Uma nova falta favorece o Botafogo nesse primeiro tempo. A torcida sente que é um bom momento e talvez seja o último. Começa a empurrar o time em busca do empate. Coloca o Eliel para levantar na grande área. 44 e 50. Dois na barreira do Penharol. Está muito próxima essa barreira. Todo mundo na grande área do Uruguai. Eleomar levantou no segundo pau. Nelson subiu, testou no meio. Virou de qualquer maneira. O camisa número 28, Otero, que estava recuado. Volta o Botafogo a atacar. Bola levantada no meio. Sobe o goleiro. Pega com absoluta tranquilidade no interior da pequena área. Vai terminar o primeiro tempo. 45 mais 30 segundos. Penharol vaguendo para 1 a 0. Gol marcado por Pengueteia, número 26. Sozinho no seu vídeo, o goleiro Rabaja. Tentou na ponta esquerda. Vai brigar pela bola. O jogador do Botafogo já tomou cometendo falta. Puxou o adversário, o Berivaldo. Está marcada a falta. Francisco Lamolina, o argentino, olhando para o relógio. Já, já vai determinar o final do primeiro tempo. E a torcida uruguaia deita e rola. Um outro maracanaço. Como eles relembram-se de 50. Cobrança de falta por Da Silva na ponta esquerda. Quase na altura do bico da grande área. Não dá tempo para cobrança. Termina o primeiro tempo. 1 a 0 para o Penharol. Gol marcado por Otero. Aliás, por Pengueteia, número 26. Você acompanhando conosco com exclusividade em todo o Brasil. Vamos para o segundo tempo. A saída do Botafogo. Tomara que tenhamos a alegria dessa torcida que aparece aí. O gol botafogense de empate. Quem sabe o gol da virada. Vamos lá, moçada, que a bandeirante acredita. Você quer bola rolando. Foi muito bem. Ela vai rolar para você aqui no Maracanã. Está aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Começa o segundo tempo de Botafogo e Penharol. Primeiro tempo, Penharol 1 a 0. Aí, Cláudio colocando na esquerda. Eleomar. Tentativa do Botafogo com Eliel. Vai na linha de fundo. Combate e perde. Thaís recebe falta. Primeira falta no segundo tempo. Ele é o em cima de Thaís. Próximo jogo do Botafogo. Domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Terres coloca no campo aniversário. André rebate pelo Botafogo. Simbal tenta. Eliel roçou de cabeça. Chega bem o Botafogo. Marcelo acredita. Rolou mal no meio. Tirou de Los Santos. Vai voltar o Botafogo. Olha o Eliel. Ajeitou. Caminhou. Procurou chegar na grande área. Na esquerda tem jogo, hein? Com Eleomar. Levanta no meio. Tira a zaga com o De Los Santos. Apanha o time do Peharol. Sai do contra-ataque. Lançamento feito para Rodrigues. André combatendo. André evita a saída da bola. Pena a linha de lado. Joga com Perivaldo. Toca de calcanhar. Nelson. Perivaldo. O Botafogo se organiza. Aí o Martelo. Recebeu o Martelo pelo meio. Levantou. Está impedindo o Alessio. Martelo tem que ter só um pouquinho mais de cuidado na hora desse lançamento. É que o Alessio é muito rápido. Tem um foguete na cintura. Então quando o meia pega a bola, ele está partindo, está se adiantando. Aí está Gutierrez para a cobrança. Porta no meio. André tira. Procura o Simbal. Foi empurrado, hein? Falta cometida pelo jogador De Los Santos. E o Uruguai dá um bico na bola ao Gutierrez. Não há tarjeta amarilha? Pergunta ali o Simbal. E não há aí. Todavia não há. Ele, o Mar, se manda pela esquerda. Vamos acompanhar o camisa 2 do Botafogo com Eliel. Olhos nos olhos com o Perdomo. Se passar, fica na boa. Tem que voltar. Nelson pede. Levantamento errado. Fica fácil para o goleiro Rabasda. Devolve forte procurando a ponta esquerda com o Rodrigues. Salta, erra a cabezada. Briga pela bola. André ganha pelo Botafogo. Força na direita. Alessio. Baltierra com o jogador Perdomo. De Los Santos. Bota para correr. Parou a defesa do Botafogo. Chega bem o André. Faz grande partido o zagueiro central, André. Daí ele, ó. Recebendo de Perivaldo. Nelson. Derrubado o capitão na entrada pelas costas do jogador Perdomo. Bola enfiada na esquerda. Eleomar subindo para o campo de ataque. 1 a 0, Peharol. 3 minutos e meio. Opa. Uma falta cometida contra a equipe do Peharol. Já tem um centroavante aí. Mais um centroavante aquecendo ali. Agora tem que prestar atenção. É o Marcos Paulo, Nelson. Já está homem a homem lá dentro da área do Perol. Os dois se juntaram aos dois zagueiros. Perfeito? O Simval e o Alessio. Ou o Simval e o Eliel. Mas sempre dois chegando. O Marcelo também chegando. Contra Gutierrez e De Los Santos. Então é um bom negócio. Agora tem que prestar atenção para meter essa bola. Não é chutar a bola lá para frente, não. É lançar essa bola para um dos dois. É isso aí. E o Eliel organiza no campo defensivo com o Nelson. Na frente o Marcelo. Perivaldo recebe na ponta. Outra vez. Entra na direita. Alessio. Recebe a bola. O combate de dois. Enfiou para o Nelson. Deixou passar. Aí o Simval. Capricha que agora vai. Bateu de longe. Voltou para fora. A jogada era com o Marcelo pela direita. Bandeirantes. O canal do esporte. Derby. E derby suave. Logo após o encerramento de Botafogo e Penharol. Campeonato Brasileiro. Aqui na Bandeirantes. Para você acompanhar. Um compacto de Palmeiras e Atlético Mineiro. Com José Luiz da Sena. João Zamporli. E Otávio Muniz. Amanhã na faixa nobre do esporte. Voleibol. Campeonato Paulista. Campeonato Feminino. BCM. E Leite Moça. Marco Antônio. Aí Marcão. Álvaro José. E Olivério Júnior. Na faixa nobre da Bandeirantes. Oito e meia da noite. Aí na Comebol. O Penharol eliminou o Huracan da Argentina. O Colo Colo do Chile. E o San Lorenzo del Magro. O Botafogo eliminou o Bragantino. Atlético Mineiro. E o Caracas da Venezuela. Ao lateral favorecendo o Botafogo. Todo o Botafogo do campo de ataque. Apenas o goleiro William. Está no campo defensivo. O resto está atacando. Como Eliel pela ponta esquerda. Protegendo. Chutou em cima do adversário. Ganha o lateral. Próximo da Bandeirinha. Descanteio. Olha o troféu aí. Como é bonito. Troféu. Comebol. Eleomar repondo no lateral. Marcelo encosta pedindo. Eliel sobe da cabeça. Tinha a zaga. Suélio apanha pelo Botafogo. Cláudio. Suélio. Busca jogo na esquerda. Eliel tocando de primeira para o Eleomar. Recuou todo o time uruguaio. Se manda o Botafogo para o campo de ataque. Nelson o capitão. André. Alessio. Derrotado. Cadê o cartão? Para o Perdomo. Sai cartão amarelo para o Perdomo. Está lá um corpo estendido no chão. É Alessio. Camisa 14 da equipe do Botafogo. Estou pesado o Perdomo. O Alessio é baixinho. Leve. Viu um belo drible ali. Mas tomou um cacete. Realmente. Merecia o cartão. Bem dado. E quem está na bola. Eliel que é canhoto. Agora é meio longe não. É de longa distância na meia direita do ataque do Botafogo. A torcida do Botafogo começa a gritar. Querendo ser o décimo segundo jogador em busca do gol de empate. Está no goleiro Rabajda. Preocupado e encostado na baliza. Esquerda orientando a barreira de quatro jogadores. Eliel vai para o tiro direto. Se passar pela barreira leva ao perigo. É barreira de quatro. Está andando a barreira. Eliel vai direto. E oito. E oito. Gol. O Leão cobrou do falta. Eu falei de passar pela barreira é todo. Uma bomba passou embaixo do corpo do goleiro. Aos sete minutos cravados no segundo tempo. Empata o fogão. E vai a luta querendo o título. O Leão sabe o que é disso. É disso que o povo gosta. A dor é uma bomba. Realmente uma bomba. Passou no meio da barreira e matou o goleiro uruguaio. E levou o sangue também. Mas a barreira atrapalhou bastante também a ele. E agora já está em campo o Marcos Paulo. Centro avante. Camisa 20. 20 anos de idade. 1,87 de altura. Saindo baixinho a leste. Ponteiro direito. Camisa 14. Portanto, já no campo, o quarto centro avante do Botafogo. Agora em campo que é o Marcos Paulo. E vem o Botafogo. Chegou o empate. Agora aquela vitória. Marcelo rola na ponta esquerda. Tentou chegar. Não deu o Cimbal. Tirou a vaga colocando a bola pela linha de lado. O Gerson. O Botafogo chegou o empate. A sete. Agora são oito. Olha, chegou. E chegou bem. Apertando. Uma falta muito bem batida. Muito bem cobrada. Pelo Eliel. Eu dizia, o Eliel é goleador. Ele é finalizador. Ele não tem que ficar lá na ponta esquerda. Há ver navios. E cruzando para A, B ou C. Tá certo? Ele é por ali. Bate, volta bem. Chega bem. Olha ele aí pela direita. Rolou para o perifaldo. Foi no fundo. Cruzou na área. Escorro do Delos Santos. E aquela modificação do Carlos Alberto. Você faz para apertar mais o adversário. É mais um centro avante. E a saída do Alenco. Olha o Nelson. Levanta na área. Nelson. Nelson tentou passar. Não conseguiu. O Delos Santos virou. Ele penharou. Já no aquecimento. O camisa da Sete Herrmann. Que é meio campista. Lá vem o Botafogo atacando outra vez. Na esquerda. Se manda todo o time. O Brasil para o campo de ataque. Ele é o Mar. Levanta na área. Marcos Paulo. Subiu. Roçou de cabeça na linha de fundo. Só tiro de meta para a rapazda. Goleiro da equipe do Penharol. Januário. Hein? Olha. Januário que falei. Ainda vai dar o Botafogo nessa noite. hein, Januário? Se Deus quiser. Januário, deixa eu aproveitar aqui e mandar uma saudação toda especial. Eu sei que você também curte muito os pequenos empresários, os microempresários. Que tocam com muito carinho, com muita disposição às suas empresas e tentam fazer desse país um país melhor. E a gente sabe que os pequenos empresários estão numa luta muito grande, por menos burocracia, por até um pouco mais de crédito para eles. Então a gente quer estar ao lado deles nesse momento importante da vida dos microempresários, dos pequenos empresários em todo o Brasil. Tá certo, Januário? Certíssimo, seu Elias. Aqui, se mandou o Penharol para o campo de ataque e já tomou o Botafogo. Tira de pito o Gutierrez. Januário. Hein? Vai sair o Bencoitcheia, camisa 26, para entrar o camisa 7, Herrerman, que também é meio campo. Portanto, entrando 7, Herrerman, número 7, no lugar de Bencoitcheia, 26. E não tem pressa. Agora, o Regra 3, ele estava mostrando o número 62, aí não sai. Não tem ninguém com esse número. Aí, Bencoitcheia. Com calma. 11 minutos jogados no segundo tempo. Tudo igual no Maracanã, Botafogo. Um. Penharol também, um. Olha aí. O famoso canalista realiza as mais proibidas fantasias com suas belíssimas pacientes. Proposta sedutora. Muita sensualidade num filme inédito. Amanhã, na Sexta Sexy, aqui na Bandeirantes. Se manda o Botafogo para o campo de ataque, vamos acompanhá-lo. A torcida canta o hino do time que é campeão. Desde 1910. Perivaldo evita a saída da bola pela linha de lado. Acabou perdendo. Rodrigues. Baldera foi atropelado com falta, notada contra Perivaldo. Camisa 10 da equipe do Botafogo. No campo defensivo do Penharol. Logo após Botafogo e Penharol, você vai assistir um compacto de Palmeiras e Atlético Mineiro. Com José Luiz Atena, Rosa Furlin e Otávio Muniz. É o campeonato brasileiro também aqui na Bandeirantes. Pelos Santos, 23, inteiro no seu vídeo. É ele quem bate. Coloca no limite da grande área. Sobe Cláudio, a bola passa. Eleomar. Só protege a saída da bola na linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro William da equipe do Botafogo. É ele sozinho no seu vídeo para a devolução. Amanhã tem vôlei feminino. Campeonato Paulista para você na Bandeirantes, na faixa nobre do esporte. BCN, Leite Moça, Marco Antônio, Álvaro José, Olivério Júnior. Só para você. Que engrossado, hein? Só lateral em favor de Thaís. Procurando Herman. Chega Cláudio. Foi outra vez na linha de lado. É um novo arremesso manual. Novamente o Thaís para a devolução. Otero. Crucou na grande área. Bateu no jogador do Botafogo e saiu. É escanteio. É o primeiro escanteio do segundo tempo. Favorecendo a equipe do Penharol. Vai deslocar a sua camisa. 25 Perdomo para a cobrança. Lá na ponta direita vai todo o Penharol para o campo de ataque. Ficam apenas dois jogadores da marcação. Os dois laterais. Thaís e da Silva. Tomando conta de Simbal. Olha a área do Botafogo, hein? Congestionadíssima. Perdomo cobrou o escanteio levantando na marca penal. Delosanto subiu mais alto Nelson tirando. Bem, Perivaldo sai do contra-ataque ao Vinegro. Se mandando para o campo adversário. Rolou mal, Perivaldo. Vem a resposta de Herman. Passa para o goleiro Willian. Com o braço até. Ele é o autor do gol do Botafogo. Está no campo de ataque. Botou Simbal pedindo. Ele prendeu. Vai na jogada isolada e perde. Vem a resposta amarela e preta do Uruguai. Olha o lançamento. Dois jogadores chegando com perigo. Herman não consegue o domínio. Nelson não permite. O Botafogo vai todo entusiasmado com o gol de empate. Quer chegar à vitória. Suelio. Na direita tem Perivaldo. Na esquerda pedindo. Aquele que fez o gol de empate, Liel. Levanta no limite da grande área. Cabeçada do Marcos Paulo Põe na linha de fundo. Gerson comenta. Você deu o erro. O Eliel lançou a bola para o Marcos Paulo sozinho dentro da área. Está certo. O Simbal foi receber a bola no meio do campo. Simbal, meu filho. Fica aí na meia lua da grande área, ô cara. Junto com o Marcos Paulo. E acaba o problema. Lá atrás não é problema seu. Está uma teta essa defesa. Está jogando homem a homem. Olha o Simbal impedido. Atatado assim. Não adianta ficar reclamando que estava impedido. Estava realmente adiantado. Bandeirantes. O canal do esporte. Nesse domingo no Caracara, Caetano Veloso e Gilberto Gil. A torcida do Botafogo sente que dá para chegar. Marcelo jogando recuado. Marcos Paulo recebe. Tentou passar. Passou bonito pelo da Silva. Pode tocar na direita. Prendeu demais. Da Silva recuperou-se. Colocou pela linha de lado. Amanhã, vôlei feminino aqui na Bandeirantes. Campeonato Paulista. BCN Leite Moça. Com Marco Antônio, Álvaro José, Oliveira e Júnior na faixa nobre do esporte. Oito e meia da noite. André tira pelo bota. Gutierrez. Nelson no peito. Bota no chão. Patinou. Foi atropelado. E o Perdomo está numa briga particular com o Nelson. Eu vou te contar. Não vai acabar bem. Anotem o que eu estou falando. Nelson está aí. Suelho. Cláudio. Que toque bonito do Eliel na ponta esquerda. Elomar atrapalhou-se e acabou perdendo. Vem a resposta do Peharol. Já tomou o Eliel. É um gigante o Eliel. Limpa o lance e traz a bola para o meio. Derrubado pelas costas. Está lá um corpo estendido no chão. Eliel, camisa 18 do Botafogo. Merecia o cartão aí. O 27 dólar tem. Pegou por trás. Tornozelo. Merecia o cartão amarelo. E agora os homens da maca são chamados. Primeiro médico e massagista do Botafogo. Que já estão no gramado. O Geraldo e o Enéas ficam ali. Prontos para partir em velocidade. Estão doidos para fazer um carreto. Não trabalharam ainda hoje. Bandeirantes. O canal do esporte. Está vendo aí o capitão do tri. Técnico do Botafogo. Carlos Alberto Torres foi lá. Passou as instruções. O jogador Marcelo. E aí continua o atendimento. A Eliel, camisa 18 da equipe do Botafogo. Gerson. Pelo gesto. Já avisou o Marcelo. E agora avisou para o Perivaldo. Tocar a bola. E não cruzar. Jogar de qualquer jeito dentro da área. Lógico. É toque de bola. Quem é da área, fica lá na área. Quem é do toque de bola, vai para o toque de bola. Agora não é chutar de qualquer jeito lá para frente. Foi o que eu disse ainda há pouco. É lançar a bola. É meter a bola na frente com certeza. Não é dar chover no chutão de qualquer jeito. O Ronaldo da Silva Marques de Niterói é botafogense. Vibrando com esse 1 a 1. Acreditando na vitória. Bola na grande área. Olha a chance. Marcelo não domina. A bola sai. Só tiro de meta para o goleiro do Penharol. Você acompanha conosco pela Bandeirantes. E vai acompanhar a sexta sexta. O famoso psicanalista realiza as mais proibidas e fantásticas experiências. Experiências e fantasias com suas belíssimas pacientes. Proposta sedutora. Muita sensualidade num filme inédito. Amanhã na sexta sexta aqui na Bandeirantes. Olha a defesa do Penharol se organizando. Torta coloca pela direita. Thaís levanta. Já chegou bem. Zagueiro central. Do Botafogo. André colocando pela linha de lado. E arremesso manual. Em favor da equipe do Penharol subindo pela direita. E sai cartão amarelo para o Nelson que está reclamando. Reclamou, reclamou, recebeu o cartão amarelo. Se os uruguais estão fazendo cera, todo mundo sabe. Se jogando, como agora se jogou o Rodrigues, todo mundo está vendo. O Botafogo que trate de correr para chegar a vitória no tempo regulamentar para não precisar pênaltis. O que é que o Gerson está apontando? O que é que está vendo, Gerson? É que daqui a pouco o Nelson vai levar o cartão vermelho de graça. Está reclamando de graça. Tem que jogar o jogo. O Casalberto tem que ir lá. Aí, Carlinhos, está na boca do sonho. Vai lá, entra lá, puxa ele pela gola. Olha o Penharol se mandando. A bola fica na grande área nas mãos do goleiro Williams. Quando está lá um corpo estendido no chão. É um corpo uruguaio. Houve um choque violento. O número 27 torta. E o Nelson tem sido expulso aí. A confusão é lá com ele. Tem sido expulso em certos jogos de graça. O poder é bobagem. O Eliel agora vem ali e pede calma para ele. O Eliel, que não é o capitão. Porque o Nelson é o capitão. E está se empurrando lá com o número 30, Baltierra. Mais um jogador uruguaio no aquecimento. Vem uma nova atração aí, Adson. Na sequência você vai assistir um compacto de Palmeiras e Atlético Mineiro. Já já com José Luiz da Sena, João Zamporlin e Otávio Muniz. Campeonato Brasileiro 1993, aqui na Bandeirantes. E amanhã tem vôlei feminino. Campeonato Paulista, BCN, Leite Moça. Com Marco Antônio, Álvaro José e Olivério Júnior. Diga. É, pelo calção ali já posso ver que o técnico Gregório Pérez vai colocar um atacante. É o camisa 10 Pereira, um atacante daqui a pouquinho do Penharol. Já está recuperado o Dorta, camisa 27. Carlos Alberto Torres está intenso. Capitão, comandante da equipe do Botafogo. Mas não houve falta, não houve nada. O Arco vai dar uma bola ao chão ali. Já tomou o Perivaldo. Marcelo, coloca pelo meio. Lançamento longo. Opa! Quando ele para o lance, marcando uma falta de torta. Camisa 27, em cima do Suélio. Mas beneficia o infrator, porque o Botafogo ia embora. Está se enrolando o Francisco Lamolina. Vamos acompanhar o Botafogo, lá na esquerda. Ele é o tenta. Thaís tira. Tenta partir para o ataque. Cláudio cobriu. Não pode pegar, hein? Cláudio. Nelson. Cláudio. Passa por todo mundo. Marcos Paulo. Opa! Meteu a mão na bola. O jogador uruguaio tem que ter um cartão. O Lamolina se limita a marcar a infração e só. Depois vai pitar a Copa do Mundo. Isso aí já pitou em Copa do Mundo. Mas não é novidade nenhuma. Na Copa do Mundo nós vimos as maiores barbaridades em arbitragem. Quer dizer, é mais um no bolo. É brincadeira. 22 e meio já ultrapassados. Neste segundo tempo, tudo igual. Um a um. Simval para a cobrança da falta. Você está vendo aí? Simval bateu. Simval para a perna do uruguaio. A bola sobra e sobra o goleiro. A 22 minutos e meio. O fogão vira, vira, lancura no Maracanã. Simval sabe o que é disso. É disso que o povo gosta. É a festa em preto e branco. A festa em preto e branco. O artilheiro é ele. Simval. O goleador máximo da Comebol até agora. Tinha sete gols. Agora tem oito. E pode ser o oitavo. Pode ser o gol do título. O Botafogo na Comebol. O Gerson. O fogo vira, vira. E dois gols de pauta. Muito bem cobrados nas pautas. Uma pelo Eliel e agora pelo Tival. Eu estava olhando aqui. A bola subiu e descaiu. Mas um negócio impressionante. E o goleiro? O primeiro eu achei frango, hein? Tudo bem. Aquela bola do Eliel. Mas essa ele ficou olhando bem para trás. Mas ele não acreditou no que a bola ia fazer e fez. Ela, sei lá, uma curva. Pegou uma curva e caiu dentro do gol. Impressionante. Entendeu? Uma falta perigosa contra o Botafogo. Está aí preocupado o William. Perdão, bateu e colocou em Montevidéu. Só tiro de meta para o goleiro William da equipe do Botafogo. O Botafogo vai ganhando por 2x1. A torcida botafoguense começa a gritar. É campeão, é campeão, é campeão. É muito cedo, hein? São 24 minutos mais 15 segundos nesse segundo tempo. O fogão vira-vira e a torcida enlouquece no Maracanã. O Brasil veste preto e branco para comemorar o segundo gol do Botafogo. Na sequência, após o encerramento de Botafogo e Penharol, você vai ver um compacto de Palmeiras e Atlético Mineiro. Um outro jogaço. Só que esse pelo Campeonato Brasileiro. A narração, José Luiz da Atena. Comentários, João Zancorlin. Reportagens, Otávio Muniz. Botafogo briga pela bola da intermediária. Nelson lança. Marcos Paulo tenta apanhar. Evita a saída da bola, não. Não consegue evitar a bola saia. Da Silva. Rodrigues. André combatendo. Acabou o campo. É lateral Penharol. Torta a camisa 27. Chegou pelo meio. Marcelo vem ajudar. Simbal coloca na ponta esquerda. Eliel. Vamos acompanhar Eliel no campo de ataque. Linda passagem. Outra vez chega o Botafogo. É agora. Simbal capricha. Pintou o terceiro. É só caprichar. Olha o Perivaldo. Perigo de Pelotas. Perivaldo. Perivaldo. Levantou. Tentou de primeira. Bota na linha de fundo. Simbal. A torcida aplaude. Só tiro de meta para o Penharol. Veja outra vez. Já certo seria um golaço, hein? Se pega na veia seria um golaço, Bustinval. O Botafogo tem que tomar cuidado. Mais uma substituição aí do Penharol. O Botafogo tem que tomar cuidado. Porque os jogadores do Penharol estão chegando com tudo. E por trás. Dando pico no tornozelo de graça. E agora o Perdomo entrou maldosamente no meio do campo. Nelson. E acabou se machucando. Está mancando ali no meio do campo. Então, é preciso ter cuidado. O Penharol está perdendo. Já estava apelando. É cotovelada em todas as jogadas. Então, o time do Botafogo não tem que entrar nesse desespero. O time do Botafogo tem que continuar tocando a bola como manda o capitão. Até toque de bola. E chegando na frente. É isso. E o Perdomo vai sair. Sai o Perdomo. Entra o camisa 10. Já está confirmando o Ferreira, que é atacante. Aí está ele. No detalhe para você. Ferreira, camisa 10. Diga aí. Olha só, Januário. Estamos... Primeiro, eu quero dizer a você que estamos com uma excelente audiência aqui em São Paulo. Tem muitos torcedores do futebol hoje torcendo para o Botafogo. E o Botafogo, afinal de contas, é Brasil. Estamos recebendo telefonemas de quase todo o Brasil. Depois desse ataque aí, Januário. Olha o Perdomo tentou chegar. André subiu. Colocou de qualquer maneira. Completa a teoria. Torcida aplaude a bola sai. Telefonemas de todo o Brasil. Isso é muito simpático. É, nossa central de atendimento está quase que entupida aqui com telefonemas do Rio Grande do Norte, do Pará, do Acre, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Enfim, tem muita gente. Olha só. Que beleza. Olha, chegando o time do Perdomo. Bola tocada lá na direita. Já tirou. Ele ao mar. Que maravilha. Muito obrigado a você em todo o Brasil. Torcedor botafoguense ou não. O importante é que você seja brasileiro. Vista hoje a camisa do Brasil. Hoje a camisa brasileira não é verde e amarela. A camisa brasileira hoje é preta e branca. Ela tem as cores do Ceará Esporte Clube. As cores do Corinthians, do Santos, do Bragantino. As cores do Atlético Mineiro. É o alvo negro vestindo o Brasil e você acompanhando conosco. Muito obrigado pela audiência extraordinária que você nos dá. Em São Paulo e em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, acompanhando o Botafogo. E daqui a um pouco, na sequência, você vai acompanhar um compacto de Palmeiras e Atlético Mineiro. Com José Luiz da Atena, João Zamporli e Otávio Muniz. Mas está lá um corpo estendido no chão. É o número 18. Ele é o do Botafogo. E o Botafogo continua tocando bola. Ele sente quebra nas duas pernas. Tentativa do Botafogo chegar. Na direita. Falta. O juiz disse que não. O lance foi bom. E o Botafogo não pode mexer mais, né? Ou pode. Tem direito a uma alteração? Mas não, não pode mexer mais. Já entraram Eleomar e Marcos Paulo. Olha o contra-ataque aí do time uruguaio. Chegou o Cláudio, colocou na linha de lado. Continua caído Eliel. E agora vão trabalhar os homens da maca. O árbitro vai chamar o Geraldo e o Enéas para que eles façam o primeiro carreto da noite. Ô Gerson. Extenuado. E é câimbra. Ele caiu sozinho. Não creio que seja de tensão. Ele caiu típico de câimbra. Ele ficou segurando a perna esquerda. É, mas eu vou esperar. Porque aonde ele pegou na perna não é câimbra não. Porque ele deu um passo em falso. Deve ter, por aí, deve ter metido o pé em falso. Deve ter metido o pé num buraco. Deve ter tido uma torção. Porque aonde ele botou a mão e os gestos que ele fazia. Porque câimbra, de repente, você pode até se arrumar. Mas ele não se arrumou. Até que ele ficou todo enroscado, todo impolito. Vamos ver o que vai acontecer aí. Com 10 homens, o time do Botafogo. E a partir de agora é um sofrimento só. Bola na área, Botafoguense. Tirou o André. Voltou para o domínio. O da Silva. Fez a finta. Cruzou no meio. André outra vez tirando. Suelho volta. Nelson lança. Gutiérrez tira. Não tenta da Silva. Nelson chuta para o alto. Bola para o Matos. O jogo é de campeonato. Carlos Alberto está desesperado ali. Olha aí. Desesperado. Olha lá. Olha o gesto dele. É tocar a bola. Mas é claro, está ganhando o jogo. Quem tem que correr atrás é o Peherol. O time do Botafogo tem que tocar a bola. Fazer o Peherol correr mais. E ele correndo mais. Olha a chegada do Peherol. Está dentro o goleiro William. E ele correndo mais. Vai cansar mais. E o Botafogo não vai se cansar porque está tocando a bola. Não adianta o Botafogo dar chutão e correr atrás do Peherol. O prejuízo é do Peherol. O Carlos Alberto está certo. Já está ali há três dias ali na perada do campo fazendo sinais. E o Botafogo não atende. Quer dizer, os jogadores do Botafogo não atendem ao Carlos Alberto. É até impressionante isso. Herman tenta e coloca a bola na linha de lado. Ela antes de sair bateu no Heliomar. Saiu e arremesso o Manola em favor da equipe. Do Peherol quando está voltando Eliel. Já está combatendo aí. Bola enfiada na ponta direita. Herman tenta chegar. Na frente chega Heliomar pelo Botafogo. Herman insiste. Bola ficou parada ali. Tirou Marcelo inteiramente recuado. Enfiou forte na ponta esquerda. Quem cobre é pelo Santos. Coloca pela linha de lado. É arremesso uma mala em favor da equipe do Botafogo no campo defensivo. Na sequência desse Botafogo e Peherol. A decisão da Comebol. Botafogo vai ganhando por 2 a 1. Você vai ver. E por que também que o Botafogo recuou eu não entendi. Tá certo? Jogar normalmente. Voltando. Tá certo? Tá bem. Que agora não jogue 4-2-4. Mas voltando normalmente. Agora atacando normalmente também. Olha o Botafogo. Chega bonito pela direita. Marcelo levantou no meio. Marcos. Paulo de cabeça na linha de fundo. Não valia mais nada. Tava marcado o impedimento pelo senhor Osvaldo Carlomanho. E o Marcelo passa ali de um piscilone para o Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto chamou o jogador camisa 7 do Botafogo para conversar com ele. Peherol se organiza. Toma o Botafogo. Ele é o lançado pela ponta esquerda. Vai procurando a grande área. Adianta muito. Desarmado com falta. Voltou para o Nelson. Opa! Derrubado. Pisado pelo jogador de Los Santos. O Nelson fica uma fera. Já se colocou de pé o capitão do Botafogo. O Botafogo vai ganhando por 2 a 1. Botafogo vira, vira. Você está revendo aí? Olha só. O Santos pisou propositalmente. Está aí a torcida botafoguense. Veja só como ela vibra. Esse torcedor vibrante aí é o Zé Paulada. É brincadeira? É de Três Rios. De Três Rios, amigo nosso. Botafoguense. Da melhor qualidade. Olha, falta cobrada direto na linha de fundo. Só tiro de meta em favor da equipe. Topenharol que vai perdendo por 2 a 1. O Gandula também está jogando. Os Grandulias também entraram no jogo. Segurando e tal. O Carlos Alberto Torres está aí tranquilo. O Botafogo caminha para ser campeão da Comembol. Você caminha para assistir. Na sequência, um grande espetáculo no futebol. Palmeiras e Atlético Mineiro. Os melhores momentos com José Luiz da Tena. Zan Curlin e Otávio Muniz. Atatá. Olha a tentativa de chegada do Peharol. Não deu em nada. Marcelo tomou. Atrapalhou-se. Chega junto o André. Foi empurrado. A falta está lotada contra a equipe. Topenharol. Campo defensivo do Botafogo, que é Gerson. Olha o Nelson. Ele está brigando com o Marcelo. O Nelson com o Marcelo. Não tem que chamar a atenção do jogador desta maneira. Mas foi o Torres que mandou chamar a atenção. O Torres mandou chamar a atenção do Nelson. Mas tem que chamar a atenção do Marcelo. Porque ele foi na jogada, caiu. E parou. Porque ele está caindo. Como é que vai fazer para levantar e correr atrás do cara? A chamada que deu o Nelson não é por aí. Não é por aí. Porque esquenta a cabeça do outro. Também está ganhando o jogo. 35 minutos ultrapassados no segundo tempo. Dois para o Botafogo. Um para o Penharol. Se mudou o Penharol. Pela ponta esquerda, Rodrigues. Já despediu o Perivaldo. Falta. E não deu. É nosso, é nosso. Tira o André. Tranquiliza o Nelson. Força na meia-direita. Marcos Paulo tenta chegar. Ganha o lance. Briga. Gutierrez acaba tomando. Foi puxado o Marcos Paulo pela camisa. Valeu o lance. Perditaço Francisco Lamolina. Se complicando tudo. Olha o Botafogo. Chegou. Eliel. Capricha que agora vai. Pesa pinta. Jogada é no meio. Marcelo recebeu. Brigou com a bola. Teve que voltar. Colocou na direita. Já fechou-se a defesa do Penharol. Chegando o Perivaldo. Troca passes com o Marcelo. Tenta passar. Não consegue. Ganha o lateral. E o Torres aproveita e dá um pico na bola. E vai levar uma bronca do Francisco Lamolina. Expulsou. Expulsou o Torres. Uma cabeça queixa à toa, né? Aí o Bandeira. Esse aí. O Osvaldo. Carlo Manho. E a coisa está fechando em cima do trio argentino. Está mandando sair dali todo mundo. É o representante da Confederação Sul-Americana, o Brasileiro. Retirando. Carlos Alberto Torres. Para não deslustrar a conquista brasileira. Não tem que entrar no jogo uruguaio. O jogo uruguaio está pequenininho. A reposição do lateral é de Perivaldo. Não é por nada, não. Mas o Carlos Alberto não está certo, não. O Carlos Alberto chutou a bola, né? Aqui para o foco. Tudo bem. Aí foi o árbitro, botou. Botou ele para fora. Aí ele foi lá argumentar com o árbitro e tal. Ele está argumentando. O Bandeira. Deu o empurrão dele. Até que esse Bandeira merecia uma tapa. É por baixo. Aí o Nelson. Comete falta. Está anotada contra a equipe. Pintou o Botafogo. Na esquerda do ataque uruguaio. Porque não tinha nada que empurrar. Está certo. Nem ameaçar nada. Ele entra ali na frente do árbitro. Pega o Carlos Alberto. Pega qualquer unha fácil. Não tem nada que empurrar. Não tem nada que dar tapa em ninguém. Não pode levar também. É isso. Cobrança de falta pelo camisa 5 da Silva. Daílio. Cobrou no segundo pau. Bola colocada no meio. Tira Marcos Paulo ajudando. Voltou. Batido no corpo de Marcos Paulo. Afasta ele ao tiro do subuco. Outra vez o time uruguaio dominando o Delos Santos. Todo mundo impedido. 180 atacantes do Pearol estavam isolados lá na frente. Todo mundo adiantado. Daqui a pouco mais você vai ver um compacto de um grande jogo. Palmeiras e Atlético Mineiro. Os melhores momentos com José Luiz da Tena, Rosa Forlin e Otávio Muniz exclusivo. Para você aqui na Bodeirantes. O Botafogo está a 7 minutos e uma grande conquista internacional. O vencedor vai disputar com o Parma, que é o ganhador da Copa da UEFA. Um jogo no mês de outubro na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Ganhando 270 mil dólares de cotas. Leio mais entusiasta, o torcedor do Botafogo imaginava tanto. Olha o Marcos Paulo, olha agora, bateu. Tentamos, o goleiro, o rapaz da Tavaia, a bola do jogo, o Marquinhos. Fez tudo certo, matou no peito, deixou de cair e fuzilou. Foi muito bem na bola o goleiro. Agora faltou experiência, eu acho, Marcos Paulo. Ainda é um garoto, 20 anos, ainda é amador. Faltou experiência, calma. Para praticamente definir o jogo. Faz esse agora. A 39 mata, acaba a história. 3 a 1. Esquenteio para Perivaldo Cobrar. Na ponta direita do ataque do Botafogo. Aí o Peri. Autorizado Perivaldo. Levanta fechado, sobe o goleiro. É dele. Bem que o Marcelo subiu, mas não deu. A devolução é rápida, procurando o Rodrigues. Ele tenta o domínio na coxa. Já chegou o André. Foi puxado. Aí o André, lindo lance do André. No peito e na raça ganhador uruguaio. Mola enfiada para o Marcos Paulo, deixa passar. Tem a parla no peito é Thaís. Está jogando com o Herman. Thaís se manda pela direita pedindo. Ferreira. Thaís. Ferreira encostou, pediu e lhe cruzou. Na ponta esquerda saiu de la unha. Chegou. Não largou mais o goleirão do Botafogo. Ficou com ela nas mãos. Grande intervenção quando você está vendo aí na Bandeirantes. Tempo em placar. 40 minutos mais 33 segundos. Segundo tempo, Botafogo 2. Peñarol 1. E o Willian que foi destaque da equipe no jogo é muito ideal. Olha o Marcos Paulo. Simbal pediu. Derrubado o garoto Marcos Paulo no comando do ataque. Está encarando. O Botafogo está encarando de frente o perigo. O time do Perón veio primeiro para empatar. Se desse faria um golzinho. Fez. E aí quis intimidar o jovem time do Botafogo. Por enquanto não conseguiu. E nem vai conseguir. O Balquierra coloca a bola na linha de lado. Arrebessa o Manola em favor do Botafogo. Perivaldo na direita. 41 e meio. Ele é o Levanta. Chegou Torta. Herman. Limpa o lance. Briga contra o adversário. Empia na ponta esquerda. Vem. Linda jogada do André. Levantou no meio para o Marcos Paulo. Recebeu. Virou na ponta. André correu contra ele. Chegou Telo Santos. Toma bem o zagueiro uruguaio. Sai tentando armar o contra-ataque. Agora o zagueiro do Botafogo não tem nada que estar lá na ponta direita. Faltando um pouco mais de três minutos para acabar o jogo. Ganhando por dois a um. Rodrigues se manda pela esquerda. Enfiou a bola. Chegou o Ferreira. É agora. Bateu. Na rede pelo lado de fora. O André volta agora pedindo carona. No primeiro táxi que passar ele quer chegar na área. Claro. Então o que que tem que fazer? Fica lá atrás. Meteu a bola não vai pro jogo. Fica lá atrás. Zagueiro é zagueiro. Dois a um. Faltando cinco minutos pra terminar. Três minutos pra terminar. Fica lá atrás. Meio do campo plantadinho ali. Deixa os dois só na frente. O Marcos Paulo e o Simbal. E acabou o problema. É 4-4-2 e pide papo. Saiu da Silva. Herman. Fica Perivaldo contra ele. Opa! Chutado Perivaldo pelo Herman. Tá lá um corpo estendido no chão. É Perivaldo. Camisa 10. E o bandeira. Esse descarado desse Carlo Manho. Ele viu. Não tá falando do hábito. Que não quer. Mas é um descarado esse argentino. Então você coloca o hábito também. Porque ele viu. Também viu. Também viu. Ele tava um metro. Dois metros do lance. Olha o André subindo. Devolvendo pra intermediária. Simbal. Lá vem o fogão. Limpou o lance. Olha aí. Três contra dois. É só caprichar que pinta o terceiro. Pra fechar o caixão deles. Se mandando o martelo. Empiou no comando. Tirar a zaga com Gutierrez. Completa de Los Santos. Fui na ponta direita. Otero. Otero. Rolou no meio. André. Tá valendo. Ninguém volta no Botafogo. Thaís tenta. Abre na direita. Chegando o Otero. Arma o cruzamento. O Marcelo tomando. Cometendo falta. Quarenta e três e meio. Estamos muito perto do título do Botafogo. Penharol tem direito a cobrar uma falta na direita do seu ataque. E a torcida do Botafogo está preocupada. Tem que estar. Tem horas que o time dá um branco que eu vou te mandar. Taís colocado na direita para cobrar uma falta. Levantou no meio. Levantou no meio. Tirou o André. Todo o penharol no campo de ataque. Da Silva. Levanta na ponta esquerda. Estava todo mundo impedido. Além de Rodrigues também o Ferreira estava adiantado. E o Bandeira não marcou não. Estava lá. Perto de 33. 33 é uma cidade perto da fronteira com o Rio Grande do Sul. Próximo de Pagé. Onde se vê na praça. Saiu um cartão amarelo para o André. Zagueiro central da equipe do Botafogo. Mas no centro da praça de 33 se lê uma placa. Aqui estão enterrados 33 bravos uruguaios. mortos covardemente por um brasileiro. Entendeu? Um brasileiro covarde. Esse matou só 33 uruguaios. 45 minutos. Está esgotado o tempo regulamentar. Pode terminar. Seu Lamolina vai o uruguaio para o campo de ataque. Rodrigues. Rodrigues chegou. Olha a tabela feita. Tira o André. Coloca na linha de lado. Arremesso lateral em favor da equipe do Penharol. Torta. Levantou na grande área. Olha o perigo. Irmão. Gol do Penharol. Gol do Penharol. E o jogador tirou a camisa e tem que ser expulso, hein? O jogador tirou a camisa e tem que ser expulso. Na bobeira da defesa do Botafogo. 45 minutos e meio. A bola chutada por Otero, número 28. Passa pelo goleiro. E bata o jogo, o Perón. Ô, Adson. É o que dizia o Gerson. Zagueiro é zagueiro. Defesa aberta. 45 minutos. Botafogo 2 a 1. Pra que isso? Entrou sozinho. Cara a cara com o William. Tira embaixo. Indefensável. Tá aí agora. Complicou totalmente a situação. Ô, Gerson. É, acabou de parecer uma festa. Complicou-se. Olha, festa aí. O turno do Botafogo já tá todo lá de fora. A imprensa toda esperando. O que é que o Botafogo? Mas nós estamos discutindo aqui. O que é que o Botafogo tem que ir pra frente? O que é que o zagueiro tem que estar na frente? Você sabe quantos esse baixinho driblou pra fazer a tabela ali? Driblou três aqui, ó. Levanta ele aqui na intermediária. Joga ele aqui na pista, ó. E acabou o problema. Agora você viu lá um zagueiro com um atacante. O Otero. O Otero entrou e meteu de perna esquerda e fez o gol. Por que que o Botafogo não atendeu o treinador? Por que que os jogadores não atenderam o treinador? Toque de bola. Deixa o Peró correr. Toca a bola. Recuou também muito o time. Não precisava isso. E em cima do laço empata o jogo. 47 minutos agora. Desculpe. E o Otero, o número 28, tinha que ter sido expulso. Porque ele tirou a camisa. Tá certo? Eu não sei se isso vale só aqui pro Brasil. Eu sei se vale pra essas peças aí, ó. Termina o jogo. Final de jogo e os jogadores do Botafogo demonstram um abatimento que eu acho tremendamente prejudicial. Nelson, Zival, Marcelo, todos eles sentam em campo. E o Perivaldo, Perivaldo. Porra, gente. Tá aí, podemos perder os títulos. Infelizmente, mas... Vamos que tudo vamos para a penalidade máxima. Tenho certeza que a nossa equipe vai conseguir esse título. É impressionante. Nós demos tudo no início do jogo. Mas, infelizmente, o futebol é assim. Uma bobagem. Levamos dois gols. Agora vamos ver os canos que é totalmente sorte. Tá aí. Dizendo ele que penalidade máxima realmente é sorte. Vou tentar ouvir aqui agora o André. E eu tô vendo esse Botafogo muito abatido. André. Vamos ouvir aqui o André. Pô, eles vão para dar tudo, cara. Para dar o coração. Para botar vontade. Para tirar tudo. Tem que chegar. Tem que estourar. Tem que tirar, pô. Não pode. Tá aí, ó. Dizendo que o pessoal deu mole nesse segundo gol. Realmente, o Gerson falou bem. O atacante uruguai dribou três ali. Tinha que parar ele. 45 minutos. Tinha que parar ele com uma falta intermediária. Aí, a essa altura, o quê, pessoal? Finalíssima, né? Finalíssima. Final é final. Tá aí. Balançou com a situação. Pra não levar cartão amarelo? Pode levar até vermelho. Faltando, ou já, meio minuto além do tempo regulamentar. Não tem nada que segurar, nada. Pega ali e atropela o cara. Bota na... O time uruguaio, meu caro Gerson, a essa altura, como o empate aconteceu em cima da hora, como o empate aconteceu de uma forma inteiramente estranha ao Botafogo, nós vamos ter o quê? O time uruguaio muito mais motivado agora do que o Botafogo, não? Não lhe parece isso? Não é normal? É. Vamos a ela. Pela ordem, Januário, com calma, ó. Simval. Simval é o primeiro. Suélio. Suélio é o segundo. Perivaldo. Perivaldo, o terceiro. André. André, o quarto. Eliel. Eliel, o quinto. Portanto, os cobradores do Botafogo só confirmando. Simval, Suélio, Perivaldo, André e Eliel. Um detalhezinho, Aderson, por favor, vê se dá pra você chegar, não sei se dá, pra você chegar no Eliel, porque o Eliel está mancando, saiu, quando terminou o jogo, veio na beirada do campo, mancando muito. Até desde que ele levou aquela pancada, ele seguiu puxando a perna. E ele está com um gelo. Ele está com uma compressa de gelo na perna. Realmente isso aí é estranho. Será que ele... Bem observado, Gerson. Realmente é estranho. Quem passou a lista foi ali uma sessão do Botafogo. Isso. Mas realmente é estranho. E será que ele tem condição de bater? De repente dá pra... Uma chamadinha no preparador físico aí, ou em alguém que está ali perto dele, ali no bolo. Tem um médico aí, na sua frente está o médico. Perto desse goleiro reserva. Aí, vem falar com você aí. Isso. E a renda, 8 milhões, 595 mil e 800 cruzeiros reais. 8 milhões, 595 mil e 800 cruzeiros reais. A arrecadação de Botafogo 2, Penharol 2 até aqui. Na decisão da Taça Comebol. Público... Ah, não. Aí, por isso essa baia. 26.276. 26.276. Vamos raciocinar comigo, torcedor, telespectador da Bandeirantes. Se, por volta de 21 horas e 15 minutos, mandaram abrir os portões, porque já haviam sido vendidos os 40 mil ingressos colocados à venda, como é que a Sudérgica pode, a esta altura, dizer que tivemos apenas 26.276 pagantes? Não, para com isso. Brincadeira tem hora. Eu acho que tem que chamar o síndico. Jorge Benjó, chama o síndico. Ó, tá confirmado aqui o goleiro Wagner em reserva, comecei com ele. Eliel vai cobrar. E aí, daqui a pouquinho, a lista do Uruguai, do Penharol. É, já estão no centro do campo os 22 jogadores. E quem vai começar cobrando é o Botafogo. O número 9, Simbal. Caminhando para a área. Para lá vai também o goleiro uruguaio. Uniforme preto e cinza. Estamos com 23 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro, uma noite de muito calor, 27 graus. Lentamente vai caminhando o goleiro uruguaio, hein? Vou te passar agora os uruguaios, tá? Diga. Camisa 10. Camisa 10, Uruguai Ferreira. Ah. Depois o camisa 5, da Silva. Ah. O camisa 3, Gutierrez. Ah. O camisa 23, que é o Deloitte Santos. Sim. E o último, camisa 27, da seleção uruguaia, o meio campo d'Orta. Vamos secar esse pessoal aí. O Botafogo vai começar cobrando. Rumo ao título da Comebol. Tomando posição com camisa 9, Simbal. É agora, Simbal bateu, defendeu o goleiro. Caiu certo para o canto direito. Oh, Simbal, artilheiro. Não pode nem reclamar, o goleiro saiu. Fechou o olho e mandou pau. O goleiro tá olhando pra ele. Tá sabendo. Se ele olha o goleiro nessa saída que você falou, ele toca no canto esquerdo do goleiro. E corre pro abraço. É isso. Vai Ferreira, número 10, o time uruguaio. Simbal perdeu a primeira cobrança para o time do Botafogo. Se encontram sobre a barca penal, William e Ferreira. O Uruguai ajeita com muito carinho. Ele que entrou no segundo tempo. Não toma muita distância. O árbitro conversa com o goleiro brasileiro. Um pouco mais de distância para Ferreira. Ferreira bateu, William! Igual a tudo no Maracanã. Veja outra vez. O goleirinho do Botafogo foi lá e conferiu. É, o Ferreira bateu com nojo assim. Chega pra lá, deixa passar. Não deu. Também não é assim, não é? Ele empurrou a bola. Um bateu forte toda a vida. E o outro empurrou a bola. Ele armou o corpo todo pra aquele lado e empurrou naquele lado mesmo. O goleiro do Botafogo. E agora o Botafogo, hein? Suelho, capricha, capricha. É agora, bateu. Raceiro no canto esquerdo do goleiro Rabasta. Vai Suelho, primeiro gol do Botafogo. Quem vai agora é da Silva pra cobrar pelo time uruguaio quando você está trevendo a cobrança de Suelho. Botafogo 1x0 nos penais. William, William, William grita todo o Maracanã. Da Silva, da Silva cobrar agora. William vai lá, Catimbinha, da Silva, olha, perder pelos é coisa que acontece com todo mundo. Até o Gerson já perdeu. Então você pode, tranquilamente, um pouco. Olha, da Silva bateu e o gol. Essa não teve jeito. O goleiro escolheu o canto certo, mas foi muito bem batido. Veja outra vez aí, ó. Cobrou no canto alto à esquerda. William foi, mas não achou nada. Agora é Perivaldo para a terceira cobrança pelo Botafogo. Capricha, Peri de Pelotas. O goleiro rabazda, saltitante embaixo dos baus. Como se estivesse fazendo um aquecimento ou um polichinelo, alguma coisa assim. Perivaldo. Capricha, Peri. Bateu e o gol. O goleiro num canto, bola no outro. Essa não vai dar nem fotografia para o goleiro uruguaio. Perfeita, cobrança no Peri, não? Exato, ele jogou o corpo de um lado, o goleiro foi no corpo dele, ele meteu do outro lado. Perfeito. Você vê, isso é habilidade. Isso não é violência nem nada. Ele olhou para o goleiro, jogou o corpo de um lado, olhando para o goleiro. Tocou do outro. Perfeito. Agora o Gutierrez dá a impressão na caminhada até a bola que ele está meio mancando. Não sei, se ele ainda vem o banco mesmo, é o Gutierrez em camisa 3. Gutierrez para a cobrança do Pelo. Bateu para fora! Bate para fora o central, camisa 3, Gutierrez. O Botafogo põe a mão na taça. Jogadores de joelho acompanhando a cobrança. No caminho, vira até a bola, eu percebi que ele parecia mancando o Gutierrez. Agora o André, zagueiro central da equipe do Botafogo. Olha a torcida como sofre. A torcida alvinegro. E o Zé Pancada está lá no meio. André, capricha que agora vai, André. Tem a chance do terceiro. André bateu e o gol! André, rasteiro no campo esquerdo. O goleiro põe para a direita e explodiu a torcida do Botafogo. Muito bem batido, está bem tranquilo. E o melhor jogador da partida se você quer saber. Vai pelo Santos, quarto zagueiro da equipe uruguaia. Se ele perder, o Botafogo é campeão, hein? Se ele perder essa, o campeão é o Botafogo. William, William, William! Grita a torcida do Botafogo. Se pegar, William, é só correr para o abraço. Até agora o Botafogo tem quatro cobranças e três gols. O Penharol tem três cobranças e apenas um gol. Se ele perder essa, o campeão da Comebol é o Botafogo. Aí, William. Está aqui que bateu dos paus do goleiro do Botafogo. Pelo Santos. E ele está para fora, galera. Pelo Santos bateu na frente! Termina a Comebol! Loucura, loucura no Maracanã! O Botafogo é o campeão da Caça Comebol! Comemora! Informa! Aqui o Torres, o técnico Torres. Olha os garotos, eles mereceram. O garoto bom no final, merece. Tudo bem. Aí está o Carlos Alberto Torres, emocionado. Ergue os braços e comemora com a torcida. Você, em todo o Brasil, acompanhou com exclusividade aqui na Bandeirantes. A Bandeirantes acreditou no Botafogo. A Bandeirantes é sequente. Botafogo, três, sem arão. Um, você acompanhou conosco em todo o Brasil. Festa da torcida onde negra. Aí o presidente abraçado, o André. É uma festa em preto e branco. E todo o Brasil vestiu preto e branco para comemorar mais uma vitória em cima do futebol uruguaio. Estamos voltando para São Paulo. A festa vai continuar no Maracanã. Mas por agora é com você, Elia Júnior. O Botafogo, o campeão de milhão. É de mil novecentos de bem. O herói em cada jogo. O Botafogo. Legal, grande Botafogo. Grande abraço a você, Januário, ao Gerson, ao Watson e os nossos parabéns de toda a equipe da Rede Bandeirantes. Essa equipe que é comemorada.